Ô, mãe, eu acho que eu vou andar um pouco de bicicleta. Ah, filha, tá bom, vai lá. Tô uma manhã tão bonita, né? Tá, hoje tá muito bom. Quem sabe mais tarde a gente toma um sorvetinho, né, filha? Verdade, mãe, é uma boa ideia. A gente pode ir, verdade, a gente pode tomar sorvete e depois, sabe o que a gente poderia fazer? Hã? Mas tá lá no parquinho. Ó, dá pra fazer isso, filha. Se eu não estiver fazendo nada aqui em casa, talvez eu vou ter que limpar a casa, né, hoje. Hum, vai ter? Uhum, talvez, filha. Eu vou andar de bicicleta enquanto isso. A minha bicicleta tá lá na garagem? Não, tá perto da piscina. Só não vai muito longe. Eu vou passar a informação errada. Tá bom, eu não vou longe. Vou pegar logo a minha bicicleta, a gente tem que dar toda a maior volta. Ai, eu amo andar de bicicleta porque ela me distrai e fica todo ótimo. Eita, quem me mandou mensagem? Ai, meu Deus, desculpa, menina. O que que você fez comigo? É, desculpa, viu? Eu não vi, eu fui mexendo no celular e acabei esbarrando. Não, também aí. Quem mexe no celular é coisa de pobre, entendeu? Olha, não é pra você ficar... Não, pera, eu falei errado. Quem é que... Não é pra você ficar mexendo no celular enquanto anda de bicicleta. Bicicleta? Olha, não é pra você ficar mexendo no celular enquanto vai andando de bicicleta. Eu disse que desculpa que mandou mensagem. Eu falei isso. Será que é a minha mãe? Porque eu acabei de sair de casa. Desculpa, tá? Desculpa nada, eu sou a recalcada, horrorosa, feia, fedida, cebosa, horrorosa, vestimal. É isso mesmo, recalcada, 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 recalcada. Menina, você tá bem? Menina, você tá bem? Eu nem te conheço, já pedi desculpa. Eu não preciso me conhecer não, feio. Sai daqui, vai pra sua casa, vai. Eu chegou mesmo. Vai, isso mesmo, isso mesmo. Sai da minha casa, sai da minha casa, sai. Mãe, o que é isso, filha? É, recalcada, mais barrafua, mãe. Que isso? Quem é essa menina? Mãe, se eu te contar, você vai achar uma engraçada. É porque foi o seguinte... Engraçado? Essa velha. O quê? Mãe, a gente, ó, é porque é o seguinte, acho que essa menina é só uma querendo fazer barraco mesmo. Porque é o seguinte, mãe, eu tava andando de bicicleta, aí alguém me mandou mensagem, aí eu fui ver quem era, né, porque eu falei assim, ó, será que a minha mãe, então eu acabei de sair de casa, né? Aí simplesmente eu esbarrei nela, sem querer, só que não machucou nem nada, tipo, só foi um esbarrãozinho. Aí eu pedi desculpa, porque eu não tava prestando atenção, eu sei que eu tava errada, eu pedi desculpa, e ela começou a me xingar, aí eu falei assim, ó, menina, eu te conheço. Aí eu saí, aí eu fiquei andando assim em círculo, ela veio atrás de mim. Aí eu entrei em casa, ela veio atrás também. É, eu vi que é bem barraqueira ainda, me chamou de velha. Meu Deus. Ai, onde que ela mora, hein? Ela mora aqui do lado. Ih, meu Deus, ah, sabia. Ela é filha da Suzane, a mais barraqueira daqui. Sério? Uhum. Ai, meu Deus. Ela só gosta de fazer barraco então, mãe. Nem vou me ligar pra ela. Gente assim, é insuportável. Ultrapassa os mentes. E assim, os pais aqui das crianças sempre ficam dizendo que essa mulher aí é muito barraqueira, qualquer coisinha, se você olha pra cara dela, já quer arrumar um barraco. Sério? Aham, deve ser por isso que não tem ninguém. Mas que isso, mãe? Mas é verdade, acho que nem homem deve aguentar ela, nem mulher, nada, ninguém. Não mesmo. Mãe, ai, ela é muito, muito, sabe? Ai, muito, não sei explicar. Ela é muito barraqueira, filha. Não liga pra ela não, tá? E nem se envolve com esse tipo de gente, porque eu não quero ficar arrumando barraque com aquela mulher, não. Ai, nem eu. A Suzane é só por isso. Ai, ai. Filha, vamos tomar um sorvete agora? Vamos, mãe. Antes de se distrair um pouco, porque eu não quero lembrar daquela barraqueira. É, nem fala, nem fala nada, mãe. É, vamos embora logo. Ai, vocês chegam até aqui a porta. É, então. Ah, não, não é possível. Ah, não acredito. O que vocês querem? Bianca e Suzane, o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio falar com vocês. Então quer dizer, Helena, que você queria atropelar a Bianca, minha filha? Oxe, nada a ver. O que aconteceu foi que, sem querer, eu esbarrei nela, porque eu tava mexendo no celular, eu acabei não vendo. Eu pedi desculpa a ela que quis vir fazer barraco em cima de mim, sendo que eu nem liguei. Eu pedi desculpa a ela. Olha, desculpa. Mas a sua filha é muito barraqueira, tá? A minha filha é muito educada. Eu eduquei ela pra não ficar xingando os outros, não. E sua filha já veio tacando pedra, papel, tesoura nela. E tudo mais. Isso é verdade. Veio já falando um monte, me xingando. Que você me entende, né? Olha, eu já pedi desculpa pelo que eu fiz. A sua filha tá querendo fazer barraco à toa. Isso é verdade, viu? A minha filha é muito bem educada, tá? Pra não ficar fazendo um barraco na porta de ninguém, não. E imagina se eu tivesse sido atropelada, caído no chão. Era uma bicicleta. Meu Deus. Eu tô falando, imagina se eu tivesse caído no chão. É meio impossível de ter acontecido. Eu não ia nem nada, eu ia conseguir ainda se segurar com o corpo. Mas você nem foi atropelada. Então, xiu, silêncio. Eu nem tô falando com você. Quem foi atropelada pra um carro? Sabe filha. Senhora de má idade, né? E deve ter... Nem deve estar conversando. Deve ficar no celular, meu filho. Eu tenho idade da sua mãe. Então ela também é uma velha. Não, minha mãe é uma linda senhora. Uma linda, novinha, princesa. Diferente de você, que é uma velha catuca. Não, filha. Tá bom, tá bom. Não é pra tanto, não. A gente veio aqui xingar a filha dela, não ela. É, pode ser. Poxi. Ai, vamos embora daqui. Não vamos ficar perdendo tempo, não, com essa... Essa mal-educada. Vem, filha. Tô indo, mãe. Tô indo. Espera. Não. O que é isso? Vamos, mãe. Vem, filha. Vambora. Ai, mãe. É cada coisa. Agora a mãe também veio. Vem querer arrumar barraco? Ah, pelo amor, né? Me coube. Olha, se ela vir brigar com você, você pode vir falar comigo, viu? Pode deixar. Pronto, minha filhinha. Fizemos o nosso barraco. Agora eu quero ver essa menina aí, cheirinha. Falar alguma coisa de você. Tá, minha filhinha? Vamos pra casa? Vamos, mãe. Vambora. Vamos. Mãe, olha o que eu fiz no meu cabelo. Olha, filha. Gostei desses locinhos que você fez. É, mãe. Não, assim, é umas bijoutrezinhas, sabe? Umas coisinhas, assim, uns acessórios. Ah, tá, filha. Eu vi uns vídeos e aprendi a fazer com a Yana. Filha, você tá parecendo bem pra Yana, né? Aliás, a gente precisa ir na praia, né, Helena? Faz tempo que a gente não vai. A gente precisa, faz um tempo mesmo. Mãe, a gente também precisa. Final do ano, né? A gente pode ir. O que você acha? Pode ser. Pode ser. A gente vê depois. Eu vejo, bonitinho. Eu acho que eu vou lá no parquinho um pouco. Hum, tá bom, filha. Se vê aquela barraqueira, nem fala. Eu vou até pelo outro lado. Eu que não quero encontrar com essa menina. Olha, parece que tem alguém no parquinho. Ah, não. Não pode ser. Vou até vir nesse daqui, porque eu não quero nem falar com ela. Eu senti um cheiro fedido. Acho que é você. Cheiro da carniça da menina que acabou chegando aqui. Eu acho que é você, né? Só pode. Ah, eu tava com cheiro de flores. Agora chegou você? É, credo. Cheiro de carniça. Hum, carniça é você. Ai, não vou nem falar nada. Eu vou ficar aqui balançando um pouquinho. Nossa, eu vou balançar super alto. Se eu conseguir também, né? Ai, meu Deus. Calma que fazer força nesse balanço aqui é complicado. Uai. Quase. Quase. E agora vai. É, não foi ainda. Agora consigo. Ai, ainda não consegui. Agora vou. Uai. Eu não tô conseguindo. Toda vez que eu tento, eu chego bem pertinho. Mas não vou. Ah, mas agora eu vou. Quer ver? Ai, não foi ainda. Ih, agora vai. Vai. Foi ainda. Nossa, eu tô tentando, mas não consigo. Nossa, não vai. Acho que vou desse lado. Não, também não foi desse lado. Calma que se não for agora, vai agora. Uai. Meu Deus. Eu consegui dar uma volta toda. Ai, tô até tonta. Uai. Nossa, eu taquei dali de cima. Ai, até cansei. Vou ficar um pouco aqui sentada. E depois daquela volta, depois de tanto ir pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, de um lado pro outro, eu tô até zonza. Sai do meu banco, porque é eu que sento aí. Oxe. Sai. Eu sento do outro lado. Sai. Sai. Ô, Bianca. Isso aqui é banco de todo mundo. Sai. Sai. Não tem seu nome, então eu não tenho porque eu saí. Ah, banca é minha. Sai daí. Ai, fica mexendo no meu celular que eu ganho mais. Não vou dar palco pra pessoa que a minha coisa que quer é sair fornecendo a vida dos outros. Tá virando cachorro, Bianca? Por quê? Tá incomodada? Eu não tô formada. Eu não tô formada. Calma. Vai rosa do meu lugar. Vai rosa. Vai rosa. Vai rosa. Vai rosa. Vai rosa. Eu não vou nem falar nada. Ai, o que você tá querendo fazer, garota? Eu não tô te entendendo, de verdade. Nossa. Meu Deus, garota. O que você quer? Sai do meu lugar. Ai, o que você quer aqui no seu lugar? Toma, pronto. É isso mesmo. Ai, eu não entendo isso, garota. Elas querem arrumar barraco de qualquer custo, a qualquer jeito. Ah, sua forgada. Que bom que você saiu, porque quem manda aqui sou eu. Sua velha. Vou chamar minha mãe pra você, tá bom? Pra você ver o que você merece. Ficar me desrespeitando. Você é minha mãe agora? É isso mesmo, sou. Não, você não é minha mãe. Ai, eu vou voltar pra casa porque eu não quero perder minha paciência hoje. Essa menina quer uma briga a qualquer custo. Gente, eu nunca vi gente mais barraqueira que ela. Nossa, na escola ninguém deve suportar ela. Ainda bem que eu nem estudo na mesma escola que ela. Graças a Deus, né? Senão teria um surto. Eu nunca nem conheci essa menina. Conheci ela ontem. Porque eu sem querer esbarrei nela. Ai, parece que só que uma vez eu esbarrei nela, ela quer fazer barraco a todo custo. Minha mãe já tinha comentado sobre uma vizinha que já fez barraco com todo mundo do bairro. Todo mundo mesmo, sem exceção. Ai, ela fica fazendo barraco e ela quer ficar querendo arrumar briga com todo mundo. Minha mãe já tinha comentado mesmo. Acho que ninguém gosta dela. Acho não, né? Tenho certeza no caso. E também, né? Como suportar uma mulher daquelas. Ai, falar pra minha mãe o que aconteceu. Porque eu que não quero perder a paciência com ninguém hoje. Mãe, você não acredita no que acabou de me ocorrer. O que foi, filha? O que aconteceu? Mãe, eu tava conversando. Eu tava ali, né? Na verdade, no parquinho. Bem de boa. Ai, eu vi e adivinha quem tava lá. Ah, não. Não. Pensa mesmo. Eu não acredito. É sério? Uhum. Só que eu falei assim. Ela falou com você? Falou. Ai, meu Deus. Só que o que eu fiz? Eu ignorei completamente porque eu não ia perder minha paciência, né? O que ela falou pra você, filha? Não, ela chegou assim em mim. Chegou bem assim, mãe. Não, eu sentei assim, normal. Ela falou, ai, sentiu o cheiro fedido. Ai, eu ignorei, né? Falei assim, ah, deve ser você. Ai, sentei no banco e ela veio fazer o maior barro. Porque eu tava sentada no banco dela. O quê? Eu não acredito. É sério? Ai, meu Deus. É muito mal educada, né? Muito. Muito, mãe. Mãe, tal filha. É verdade, tal mãe, tal filha. É uma barraqueira, outra barra... Não, é uma barraqueira e outra barraqueirona. Com certeza, né, filha? Ainda bem que nós duas não somos desse tipo, né? A gente sabe o nosso posicionamento. Eu até saí de lá porque eu não queria me estressar. Não vou perder paciência, não vou surtar com ninguém. Aham. Ainda mais, não tenho por que eu me estressar com gente fútil. Ai, mãe. Essa garota, ela me estressa e muito. Não sei como alguém consegue gostar dela. Ai, como, né, filha? Acho que ninguém... Acho que ela nem tem amigas. Olha, filha. Nunca seja esse tipo de pessoa, viu? Tá bom. Tá bom. Mãe, eu não vou ser. Eu prometo. Mas depois vamos no mercado. Eu quero comprar algumas coisas porque eu tô afim de fazer cookies. Eu vi uma receita na internet e agora eu tô me sentindo a própria Masterchef. Ai, meu Deus. Olha, se não ficar bom, você vai comer mesmo assim, viu? Por que? Ué, vai desperdiçar? Gastou meu dinheiro à toa? Não, filha. Nada disso. Pode deixar, mãe. Pode deixar, mãe, que eu vou fazer tudo perfeitamente. Não vou queimar nada e vai ficar com um gosto maravilhoso. Além do mais, a receita que eu vi na internet é ótima. Tem um monte de gente falando assim, nossa, nunca soube cozinhar e aprendi. Nossa, filha. Que isso? Mãe, tô pronta. Vamos no mercado? Troquei de roupa. Vamos lá também. Porque eu coloco a roupinha mais quentinha. Já tá tarde hoje. Já tá dando uns ventos. É, filha. Vamos logo porque eu não sei se vai chover hoje, viu? Pega o carro, mãe, que eu não quero andar. Vou, vou pegar aqui. E nem trazer sacola na mão. Pronto, mãe, já podemos ir. Ó, eu preciso de farinha de trigo, ovo. Ovo tem. Preciso de leite. Leite já tem. Mãe, pode ir. Hum, precisa de mais o que, filha? Preciso de chocolate em pó, porque não tem. Um pedaço de chocolate também. Um pedaço de chocolate por quê? Cookies, mãe. Ah, é verdade, né, filha? Oh, meu Deus. É, essência de baunilha, fermento também já tem. Ah, espero que isso dê certo, viu, menina? Ó, o sinal vermelho, mãe. Ai, meu Deus. Olha, atravessa os nove vermelho mesmo. Ninguém viu isso, filha. Ninguém viu isso, filha. Tá verde já. Vamos, vamos. Ai, meu Deus. Tá vendo? Olha, que coisa feia. De olho em você, tá? Não, filha, tá tudo certo, viu? Aí, vamos. Mãe até passou do horário também. Vamos lá, mãe. Eu quero comprar um monte de coisa. Ó, vamos lá. Eu já vou comprando chocolate. Mãe? Uhum. Vamos, filha. Vamos embora. Nossa, mãe, mas você é meio desligadinha. Ai, meu Deus. Não é possível. Não é possível. Não pode ser uma coisa dessa. Não, vamos continuar fazendo as nossas compras. Vou pegar dois tipos de chocolate. Filha, vou pegar maçã aqui também. Tá, vou pegar maçã e banana. Posso pegar uma pizza? Ai, filha. Ai, vou pegar pizza. Ai, menina. O que é isso? Ai, eu não acredito. Amor de Deus, o que você tá me pegando? Ai, menina, você acabou esbarrando aqui. Eu não escolho quem é. Mas você sempre esbarra, né? Você sempre diz que ela esbarrou. Será que não é você que não tá prestando atenção? Hein? Que eu saiba eu tava bem ali no meu cantinho na boa. Ela poderia ter esse cara. Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ai, fica quieta, querida. Eu tô falando aqui com sua filha. Fica quieta, nada. Mãe, a gente não é barra queira. Vambora, filha. Mãe, vambora. Já pegou tudo? Vamos, 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 vamos. Não, não terminei de pegar tudo, mãe. Pegar um suco também. Hum, vai, filha. Vamos fazer nossas compras. Pronto, mãe. Mãe, a gente vai pagar e ir embora. Pronto, já paga aí, mãe. Ai, que velha. Mãe, ridícula. Mãe, tem que pagar. Meu Deus. Ai, Jesus. Como que eu esqueço disso? Pai amado, deixa eu pagar aqui. É um estresse, mãe. Mas nem liga. É bom que hoje elas não fizeram tanto barraco. Ai, eu não acredito. Nossa, mas a gente tá tombando com elas, né? Pronto. Aí, agora sim, vambora. É, né? Aí a gente sai e apitar. Hum, então, isso é verdade, né, filha? Ainda bem que eu não saí. Ainda bem que você tava aqui. É, ainda bem, transmissão. Eu tô também prestando atenção. Ainda bem. É que eu tô tão estressada que... Ai, sinceramente, viu, filha? Vambora. Vamos mesmo. Mãe, mas eu nunca entendo. Elas vivem fazendo barraco à toa. Parece que depois que eu, sem querer, esbarrei nela, ela vem a todo dia. Elas gostam, aham. Elas gostam de provocar. Ai, me estressa isso. Mas a gente não é barraqueira que nem ela, então a gente não vai arrumar barraco. Isso mesmo, filha. Oxi. A gente tem mais coisa pra fazer. Oxi, cadê minha mãe? É, pega sacolas, filha. Não vou pegar tudo sozinha, não. Tem que você pegar, mãe. Hum. Tá, agora eu vou fazer os cookies, que vão ficar uma maravilha. Isso, você pode fazer. Ah, eu quero ver, viu, você fazendo. Ai, mãe, eu não quero nem me estressar com aquelas meninas. Sabe o que eu tô com medo? Delas aparecerem aqui. Pedi, anda, desce aqui. Mãe. Ah, não. Vem aqui. O que vocês querem? Pelo amor de Deus, o que vocês querem? A gente já arrumou tudo. É hoje que não vai sair na porrada. Arrumar barraco mesmo? Vocês querem arrumar barraco mesmo? Ai, eu quero pegar o chinho. Eu já volto. Cara, por que vocês querem arrumar barraco à toa? Você já é mãe. Você deveria estar falando pra sua filha quietar, não querer fazer barraco. É uma boca. Quanto mais ela quer barraco, mais você incentiva. Você deveria ajudar a sua pessoa. Olha, eu não tô nem aí, entendeu? A gente tem que resolver esse negócio logo, entendeu? Ai, mas no barraco, a gente... Eu não tô querendo arrumar barraco. Não sei nem onde minha mãe tá, pra falar a verdade. Mas eu... Olha, ela aparece aqui. O que é isso? Meu Deus. Mãe. Tá vendo? Mãe, volta aqui, suas barraqueiras. Mãe, tá caindo com o menino. Por que do lado você fez isso? Olha, filha. É pra elas aprenderem, entendeu? Eu não quero barraco também, não. Nem nada. E eu não quero mais gente gritando aqui na minha porta, não. Mãe, todo dia uma coisa diferente, não. Sai daqui, filha. Ai, sai daqui. A mãe dela é outra desequilibrada. Nem parece que tem 30 anos na cara. Mais de 30 anos, mãe. A mãe ainda tem 40. É, quase a minha idade. É, você é mais nova. Ainda bem, né? Eu não é que nem ela. Barraqueira. Eu tenho 49. É, então, filha, tô quase chegando aos 40. Eu espero que elas não apareçam mais aqui. Eu também não, viu? Oxe, se o barraco que elas queriam era levar porrada, ixi. Felizmente isso não vai acontecer. Vambora, filha. Ai, já vamos, mãe. Vambora. Vem aqui, filha. Calma. Calma, calma. O que? Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Olha, a gente não quer arrumar barraco com ninguém, não. Entendeu? E outra coisa, se vocês continuarem com essas ideias aí de querer arrumar barraco com a gente, essas coisas aqui na minha porta, eu vou chamar a polícia. Aliás, filha, cadê meu celular? Vou ligar pra você agora. Ah, eu vou pegar agora, mãe. Eu tinha que ir na gente. O que é isso? Calma, eu já saio correndo já. Meu Deus, filha, espere. Pegaram uma... Não, filha. Aquele carro não é nosso, não. O nosso já tá na garagem. Mãe, ele é o nosso carro. Se ela não aparecer em 5 minutos, elas vão se ver comigo. Aqui, apareceram. Ah, apareceu, né? É... Vambora, filha. Vai embora. Ridículas. Vou colocar esse carro na garagem. Ai, coloca, mãe. Bom que elas até aprenderam uma lição. Ai, muito feio o que elas fazem, viu? Olha, e ai delas, se querem arrumar barraco de novo comigo, viu? Vou chamar a polícia. Tá, mas que certa, mãe. Hoje já se viu uma coisa dessa... Agora coloca o carro lá na garagem, mãe, que eu vou fazer os cursos. Vou colocar o carro, sim, filha. Ai, filha, eu não tô nem acreditando que a gente não venceu esse barraco. Por raiva. Mas queria denunciar, gente. Nossa, elas são bem... Muito grávida. Chamar a polícia. É, nossa. Elas têm medo, né? Elas são bem medrosas. É, isso sim. Mas como a gente também não é doida nem nada, a gente não vai ficar fazendo barraco, né, filha? Eu queria fazer um barracão pra acabar com aquela menina. É, é uma graça na nossa vida, mas pelo visto elas são, né, medrosas. Uh, medrosinhas. Vai fazer o quê? Vamos deixar pra lá, filha. Ó, nunca mais vamos arrumar barraco, viu? Com essas duas. E outra coisa, se ver a filha dela, não arruma confusão, entendeu? Segura a boca. Se ela não me empurrar e não me machucar. Ela não vai fazer isso, você sabe, né? Vai sim, porque ela me machucou. Ai, filha. Não, na verdade, nem enrolou em mim. Eu só queria fazer um barraquinho mesmo. É, eu sei, filha, eu sei. Gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, tira o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo, tchau, próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente, beijo. Beijo.